Música E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Que bom né? Não tô muito bem não, isso aqui tá calor, meu Deus do céu Eu paro com esse calor aqui e falo, meu Deus, qual é a necessidade disso? São meia noite e eu tava apanhando bosta da Minerva Minerva caga muito E o pior é que tipo assim, quando eu coloco muita comida pra ela Eu vou pensar assim, não, vou colocar menos comida que é pra ver se ela caga menos Mas não, quanto menos comida eu boto, mais que ela caga A Minerva é tipo um pou, tá ligado? Só que quando eu vou limpar a bosta dela eu não ganho moeda Eu ganho... Bosta E já no começo do vídeo eu quero pedir uma coisa pra você Se você é fã, se você gosta muito dos meus vídeos Se você admira o meu trabalho, se você gosta daquilo que eu faço Se você gosta disso que eu faço Você já pode ir começando o vídeo, clicando em gostei Porque você me ajuda muito Vamos fazer assim, eu divirto vocês e vocês em troca Clica no gostei pra me ajudar, pode ser? É, é, é Outra coisa muito importante que você pode fazer pra me ajudar é o seguinte Toda vez que o vídeo sai, eu posto no Facebook Coloco assim, vídeo novo, não sei o que, não sei o que lá Se você tá nessa postagem, por favor, clica aí no curtir Comenta aí embaixo que você me ajuda também muito Então esse dia eu tava aqui no Facebook Pá, sei o que lá E eu me deu uma louca assim Não, eu vou fazer um vídeo sobre sexo Então eu pedi pra que vocês no Facebook, vocês no Twitter Fizessem perguntas sobre sexo A galera perguntou e eu peguei as perguntas mais votadas assim E eu vou responder pra vocês agora, viu? É nóis Porque tem muita gente que tem muita dúvida sobre muita coisa Só que ela tem vergonha de perguntar E se você vem aqui pensando que eu falar putaria, não sei o que, não sei o que lá Não, você pode fechar o vídeo aí e pode vazar daqui Vou responder as perguntas aqui do meu jeito, aquele jeitão lá Com humor e pá, sei o que lá E é isso aí Então vamos à primeira pergunta A Dudinha Souza perguntou Você é virgem? É, não O John Harrison perguntou Como foi sua primeira vez? Ah, cara, minha primeira vez foi, ó Uma bosta E eu tava nervoso De tão nervoso o negócio não queria subir Quando subiu eu não queria entrar Grabo, como o diabo é que faz isso aqui Cara, filme pornô é uma bosta Filme pornô só presta pra você achar que você vai fazer tudo aquilo quando você tá transando Mas não faz Mas enfim, é porque você perguntou a primeira vez, a primeira mesmo, tá ligado? Assim, a first Essa foi ruim porque, tipo, foi a primeira experiência mesmo O primeiro contato que eu tive, assim, direto Mas já a segunda foi totalmente diferente Então foi assim A primeira, a primeira foi uma bosta E a segunda foi uma maravilha O Denis Silveira perguntou O mais importante é dar ou receber prazer? Denis, essa pergunta é fácil e óbvia O mais importante é os dois E se tu for chumbar com um menino e tu não der prazer Tu tá ligado que não tem uma segunda vez, né? Então é importante dar prazer também Agora me responde Se tu vai, né? E tu não receber prazer Pra que diabo É que tu vai Então é importante é os dois O Alexandre Carvalho perguntou Tamanho é documento pra mulher? Gosta de grande ou pequeno? Pau Boa pergunta, Alexandre É até sobre isso que eu queria conversar com você Essa é uma das maiores dúvidas que os homens têm em toda a humanidade Vou lhe responder agora Lá dentro É tudo a mesma merda Não, mas o negócio tem que ser grande pra poder chegar lá no final Lá no fundo Alcançar o prazer Meu jovem, se eu responder o negócio Se o prazer fosse mais lá no fundo A mulher sentava num cabo de vassoura A parada do negócio ser grande ou pequeno É só por uma coisa É a impressão O cara tá lá com a mulher, né? E pá, não sei o que lá E pauta na hora de chegar lá E vai tirar a roupa e tal Quando a mulher vê que o negócio é grande Aí Ah, tá É grande Não sei o que lá Ah Aí beleza A gente causa uma boa impressão Mas na hora do vamos ver mesmo Não adianta você estrompar a mulher Se ela não gostar, cara O Emmanuel Vitor perguntou O que é tulipa roxa? É uma tulipa Só que roxa O Davidson Queiroz perguntou Quem é mais safado na cama? O homem ou a mulher? Davidson, tem uma frase Que é a cara dessa pergunta Que é aquela assim Tem tudo o que parece e é Às vezes o cabo é bombado Gigante Anda todo marrento A mulher pensa assim Esse daí deve ser fera, hein? Nadinha Todo duro, velho Não sabe fazer nada direito Aí tem vez que tem aquela menina quietinha Passando na praça Fala com ninguém Não é por lado Só olha pra frente O cara pensa assim Essa daí não faz nada Meu filho Não fala isso, não Às vezes o que tu mais pensa que é quieto É o que mais Então não insista a parar de quem Que é o mais safado É tudo igual, velho É tudo igual A Maria Clara Leicam perguntou Qual é a melhor posição? Maria Clara A melhor posição É aquela que dá prazer pros dois E a posição que mais dá prazer pros dois É a típica papai e mamãe Por quê? Porque a mulher Ela sente muito pouco prazer internamente Ela sente mais do lado de fora Que é o chamado clitóris Clitóris, clitóris Parece tão de alienígena Eu sou clitóris E por que essa é a melhor posição? Porque o cara Ele fica inclinado em cima da mulher Então quando ele faz o movimento Dá uma roçada lá Sabe? Aí a mulher vai sentir prazer por fora Prazer por dentro E como o cara sente prazer em qualquer posição Essa é a posição que mais traz prazer pros dois O Brian Fitts perguntou Como manter a vigidade fazendo sexo? É só você não dar o roda Né? Você faz Entendeu? Wilke Rodrigues perguntou Sexo anal é por ano? Mas a julgar pela sua foto do perfil Pra você eu acho que é O Davidson Ferreira perguntou Por que depois do sexo os homens ficam com sono? Geralmente é porque a gente é que fica com a maior parte do trabalho Eu acredito que quando é a mulher que faz a maior parte do trabalho Acho que o cara não fica com sono Não sei A Gisele Rodrigues perguntou Por que os homens gostam tanto de anal? Gisele, Gisele, Gisele minha querida Gisele, você tem que colocar uma coisa nessa sua cabecinha O homem é teimoso pra caralho Se tu tivesse um buraco na testa Ele ia querer meter lá Se o buraco do teu ouvido fosse grande Ele ia querer meter lá Se tivesse um buraco no meio da costela Ele ia querer meter lá Se tu fosse cheio de buraco Ele ia meter em todos os buracos E é óbvio que é bom também, né? A Erika Carvalho perguntou O que você acha dessas meninas que conhecem o cara numa noite E transam com ele no mesmo dia? Erika, minha querida Isso se chama vida Porque quando a menina é nova Ela fica dizendo Ai, não, porque eu não sou assim Eu gosto de conhecer as pessoas E, ah, e... Conversar, conhecer um pouco mais sobre ela E talvez depois role alguma coisa Agora eu te juro Quando tu tiver 35 anos Tu vai estar dizendo assim Cadê? Não tem homem nessa festa, não Faça o seguinte Se guarde enquanto você pode Aproveite suas amigas Saia, aproveite sua infância Quando você crescer, meu Vai ser uma chatice Vai ficar aviçando Procurando macho todo dia Essa é a realidade Desculpa jogar isso assim As cartas na mesa Como diz a Camila A Bruninha Freitas perguntou Qual o tam... Mas, gente O Zwinglio Viana perguntou Sexo tem que ser com a pessoa certa, né? Então vamos ao ponto Você já traiu sua namorada por uma noite de sexo? Não Você deve estar achando que eu sou o maior transão, né? Faz vídeo pra internet Todo mundo, assim, sei o que Mas não é não, gente É só de boa O Rubenildo Coelho perguntou uma dica Pra não ejacular nesse da hora E não deixar a mina na mão Essa daqui também é uma das coisas Que mais deixa os caras com medo Antes de... Dar uma chubadinha com a merda Porque é o seguinte Como eu falei no começo desse vídeo, cara Vídeo pornô É uma das coisas que mais te ilude Que você acha que vai ser daquele jeito Mas não é Ó, pra você que tá me assistindo aí agora E você ainda não fez Você precisa saber de uma coisa Sexo é totalmente diferente de masturbação Totalmente diferente Não tem nada a ver Por quê? Porque masturbação, cara Você pode controlar a velocidade da sua mão Você pode ir mais devagar Você pode dar uma parada Pra poder, né? Sair antes da hora Aí você continua e tá Já quando você tá Na hora mesmo não Que você tá ali pra dar prazer E a mulher tá ali Pra receber prazer Se você estiver fazendo direito E a mulher estiver sentindo prazer Cara, não dá pra você ficar não Ai, não, não Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí A mulher vai dar aquele sorrisinho Logicamente Ela vai dizer que Ah, se enxerga rápido demais Não, não Ela vai dizer que foi bom Vai te deixar confortável Mas é paia É paia pra você E é paia pra ela Então vamos lá Tem gente que comete a idiotice Que eu acho tosco Isso, eu acho tosco Que o amigo sempre O amigo sempre sabe mais Não, eu Eu sou fodão Eu te ensino Aí ele fala o seguinte Não, quando você estiver perto Liga as águas Você pensa na sua avó Pensa em acidente Pensa em coisa feia Ah, meu Deus do céu Cara, me diz Qual é o propósito De você estar ali Num momento de prazer Numa coisa boa E aí você pensar na avó Pensar em acidente Nada a ver isso aí, cara Nada a ver Então como é que o cara vai fazer? Olha, Rubenildo E todo mundo aí Que tá esperando eu dizer O que é que tem que fazer Preste bem atenção É o seguinte Embaixo do seu saco Tem um músculo Se você colocar o dedo Entre o seu saco Entre duas bolas Você vai sentir Esse músculo Que controla o tempo Que você demora Pra gozar Quanto mais forte ele for Mais tempo Tu vai conseguir ficar Chumbando Aí você deve estar perguntando Como é que faz Pra deixar ele mais forte Ele é um músculo Como qualquer outro músculo Se tu trabalhar ele Ele vai ficar mais forte O que é que você faz Quando você tá malhando o braço? Você contrai o músculo E relaxa o músculo Contrai o músculo E relaxa o músculo Não é isso? Como é que você vai contrair ele? Você vai dar aquela Famosa Trancada de cu Você prende E solta Prende E solta Então você vai estar lá Mijando de boa E você prende o mijo Espera uns 5, 7 segundos E solta Aí meu amigo Quando o negócio já estiver forte Você vai 10 horas sem parar Pablo Rafael perguntou Por que as mulheres Protegem tanto o ânus? Pablo Rafael meu jovem Eu quero fazer uma pergunta pra você Você tem culpa? Você deixa as pessoas Enfiar alguma coisa aí dentro? A menina protege Pelo mesmo motivo que você Se eu gostasse Se um cara chegasse pra você E aí Pablo Beleza cara Pera aí Vira aqui rapidinho Só feia uma rola no seu cu Lógico que não O Edmilson Seu filho perguntou É verdade que se chupar manga E beber leite A pessoa morre? Boa pergunta Muito capciosa É mentira Sabe por que? Porque a gente faz vitamina de manga Com leite E eu nunca morri Quebrei o mito E aí Cadê seu Deus agora? A Lani perguntou Quanto tempo um homem consegue ficar sem sexo? Aí depende do cara Tem cara que é tranquilo Assim Feito eu Mais tranquilo E passa Aí tem cara que é mais tarado Não aguenta Acaba chegando na casa do outro Meu irmão Bora dar uma foto aí Puteira aí Não é todo homem que é igual Sexo é mais gostoso com amor? Cananda e todo mundo que tá me assistindo agora Vocês tem que Vocês tem que colocar uma coisa na cabeça de vocês As pessoas são diferentes Pra algumas pessoas Sexo é mais gostoso com amor Mas pra outras pessoas Só que Não quer saber de nada Então pra uns sim Pra outros não O Ramon Ramineli perguntou O que fazer quando o Ramineli fala que tá naqueles dias? Eu jovem Chegue aqui Quando você tem uma bicicleta Aí você compra um carro Você anda só de carro, né? Agora quando o carro quebra O que é que você faz? Você anda de bicicleta, meu velho Então se tu transa E a menina quebra Não pode mais transar O que é que tu vai fazer? A Ana Gabriela Alves perguntou Se amigos Continuam sendo amigos depois do sexo? Pra mim Relação sexual não atrapalha amizade de ninguém Porque se for amizade É amizade de verdade, minha filha Não é uma rola que vai destruir isso aí, não No Twitter Adriana Oliveira perguntou Por que a posição preferida dos homens é de 4? Simplesmente porque é bom Sem falar que a vista é sensacional Não Em da menina tá ali E você vê tudo assim em HD Tá ligado? Assim em 1080p widescreen E é isso aí A galera ficou pensando Ah, o Wins vai fazer um vídeo sobre sexo Ah, vai falar muita merda Tem muita criança que assiste ele Na verdade tem mesmo Só que é o seguinte As pessoas pesquisam As pessoas vão atrás As vezes tem vergonha As vezes não quer perguntar pro pai ou pra mãe As vezes pesquisa e não encontra aquilo que ela quer achar Esses negócios que passam na televisão Esse sexo só que só fala merda Introduza o pênis Tem que perguntar essas coisas pra gente Como a gente mesmo Então é isso aí Então se você tiver gostado desse vídeo Se eu lhe ajudei em alguma coisa Se você se divertiu por aqui Clica aqui no gostei Clica no gostei Você me deixa muito feliz De repente pela quantidade de gostei Se tiver muito gostei nesse vídeo aqui Talvez a gente faça uma parte 2 Alguma coisa assim Não sei Depende de vocês Eu queria que você comentasse aqui embaixo Alguma dúvida que você tem Ou alguma coisa muito estranha que você passou Enquanto você fazia Ou então alguma coisa que você quer fazer Sei lá Qualquer dúvida que você tiver Você pergunta aí embaixo Se eu souber responder Eu respondo Se eu não souber Eu dou uma pesquisada Pra lhe responder E é isso aí Se você ainda não tá inscrito nesse canal Você quer receber mais vídeos desse canal É só clicar em inscrever-se aqui E já era meu amigo Quando tiver vídeo novo Você vai saber Quando é que tem vídeo novo nesse canal Nesse canal tem vídeo novo Toda quarta-feira e todo sábado Vem aqui quarta-feira tem vídeo Você vem aqui no sábado tem vídeo também Então é isso aí Muito obrigado Minhas redes sociais Tá aí na descrição do vídeo Clicou no gostei Clicou no curtir Compartilhou E é isso aí Faleu galera Quero saber Quem é que transa Quem é que transa nessa porra Quem é que transa 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 Quem é que transa